Meu irmão, eu posso jogar um pouquinho de GTA? Quero matar as polícia. Ah, é o seguinte. Você pode até jogar, mas se a mãe vier você jogando esse jogo aí, eu não tô nem aí não. Se ela vem brigar comigo, eu falo que você queria jogar. Porque esse jogo aí é recomendado para maiores de 18 anos. Você que sabe, você quer apanhar, você quer jogar. Ah, o que que tem? Deixa eu jogar só um pouquinho só. Aproveita que ela não tá aqui. Vai, deixa eu jogar só um pouquinho só. Olha lá, jogar GTA. Ah, você que sabe, então. Pode jogar, fique à vontade. Se ela vem brigar comigo, tô nem aí. Você que quer jogar. Uhul, vou matar as polícia. Vem cá, polícia. Ai, tô morrendo, tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo, tô morrendo. Morre. Eu gosto desse jogo, já quero GTA. Ah, polícia. Ah, polícia. Tchau. Tchau. Tchau.